Dev Group está junto aos barcos José e aguarda instruções. Dev Group podes te dirigir para a nossa posição, em principio não deves ter inimigos. Informa a posição aproximada por favor. José, Charlie está a perguntar se precisamos de alguma ajuda. Não, para já estamos bem. José, estou a seguir a linha azul. Sim, sim, a posição é 047-008. 047-008. Estamos atrás dos vangares. Estamos a receber a informação, um minuto. Já lá se não são fredes. Estão a explorar para nós, eles estão a explorar para nós. Atenção, a gente está a explorar. Atenção, a gente está a explorar para nós. Atenção, que eu tenho... Confirme atrás, confirme atrás. Está lá para mim. Confirme, confirme. Confirme, confirme. Miguel, confirme. 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 Miguel, não pode ser. Mataste a equipa inteira, Alva. Não acredito. Acredita. Eles saíram a disparar para nós. Eles saíram a disparar para nós. Não, não. Foi? Foi. Acho que a gente não foi. Passamos aqui, tiro aqui atrás do helicóptero. Avança, snap, avança! Avança, avança, snap! Vou acender a disparar para nós. Estou escondendo apenas um pouco. Estou escondendo o cuidado. Estou escondendo, não é uma diferença. Não, 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 não. Estou escondendo um pouco, não. Estou escondendo um conhecimento, talvez não. Caralho! 0-1-0-0-0-0 0-0-0-0 0-3-3-3-3-4-3-4-1-0 está a 180, temos um veículo inalto A 180 Não dá, não dá, não dá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos agir, vamos agir, vamos agir E nós com o mesmo, quando nós estamos agir, nós vamos agir abaixo Já está, já está, já está, já está Já está, já está, já está Pronto, eu disse que não queria ir para ali 5, 2, grid, over 4, grid, over 6, grid, 1, 1, 1 0, 1, 0 Caralho, Paco, que caralho 5, 2, 1 0, 1 0, 1, 0 0, 1, 0 0, 1, 0 A CIDADE NO BRASIL